O senhor fuma, nego velho? Nunca botei um cigarro na boca, meu querido. E bebe? Nem um gole, querido. Pratica exercícios? Todos os dias, sem falta, querido. Alimentação? Balanceada, com saladas e verduras e essas coisas. Mas, meu Deus, nego velho, então tu tá aí excelente, hein? Meus parabéns, mas qual é o teu problema mesmo? Ah, mentira, querido. Eu ando mentindo uma barba. Ah, mentira, mentira, mentira.